Atenção aqui, este espaço agora concedido ao Braga, sai remato para o bolo! Muito colocado, Miguel Lázaro bem se esticou, mas não teve hipóteses. Bem jogado pelo Sporting Club de Braga, cruzamento 2 a 0! Sem qualquer dificuldade. Um golo, sair bola de pé direito, sai para a zona do penalti, defesa, bola no posto e o bolo! Marcou o Sporting Club, defendeu para o posto e depois na recarga, a aparecer de pé esquerdo. Braga, bola na área e penalti! Falhou o tempo de interseção, José Carlos colocou a bola. Atira de pé direito e o golo do Sporting Club de Braga. João Nevaes de facto colocou ali a bola, mas Miguel Lázaro não conseguiu defender. E vamos lá ver então, sai aqui o cruzamento! Para o golo! Muito bem, a antecipar-se e a só ter de encostar para o fundo da baliza. A saída do Sporting Club de Braga, bem aqui o Galeno agora. A aparecer, vai para a área, Galeno! 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 Para o golo! Diagonais, vem da esquerda, flete para o meio, ameaçou uma vez, ameaçou duas. Aí está Belo Ruiz, cruzamento, 7 a 0! Mais um minuto, então Belo Ruiz assiste e finaliza bem.